P.K.P.R. é a melhor escolha para servidores, seja de Minecraft, CS, TeamSpeak ou até mesmo muito mais. Usa o código de mouse para 10% de desconto. Boas pessoal, daqui é o Tegas Mundozinho, pessoal, 10 de setembro de novozinho de novo parceiro aqui no canal. Pois é, amantes, P.K.P.R. hosting, o que vai ser brutal. Porquê? Porque vocês se quiserem servidores agora de Minecraft, CS, TeamSpeak, este é o melhor lugar. E ainda têm em direita 10% de desconto com o código Tiago Opsic, ok? Por isso, sempre que é que eu vos peço, sempre que comprarem aqui algum servidor ou assim, usem o meu link que está na descrição. Se puderem, peçam-vos já aqui diretamente, visitem o site, cliquem nesse link, depois vão estar a ajudar. Um grande obrigado a vocês a ajudarem aqui, porque no futuro quero ter um servidor de Minecraft para fazer uns vídeos engraçados, talvez com o pessoal, etc. Ainda tenho que ver isso bem e ver se esta parceria corre bem pelo menos para agora, ok? Por isso, não se esqueçam de acessar pelo menos o site uma vez, cliquem lá e vejam os preços, etc. Eu também vou mostrar aqui, por isso, seja um grande obrigado a todos. E na compra, se usarem o código Tiago Opsic, ainda tem 10% de desconto, o que é muito, muito top. Por isso, P.K.P.R. hosting é das melhores, manos, das melhores hosts, Minecraft, CS, TeamSpeak, por aí fora. É muito bom mesmo, tem muito bom nome em termos de hosts. Vocês podem, por exemplo, ter um website hosting, por exemplo, se vocês quiserem criar um site, ok? Isto é 3 libras 25, é mais ou menos tipo 5 euros, ou seja, é relativamente barato, ok? 5 euros é relativamente barato. Têm Game Servers, atenção que eu disse CSGO e Minecraft, mas têm mais, ok? Têm CS Source, Counter-Strike Source. Têm Counter-Strike Global Mercy, que é CSGO. Têm Gery's Mods, servidores de Minecraft, e eu vou-vos mostrar aqui alguns preços. Servidores de Team Fortress, Slayford D2 e de Ark, ok? Minecraft Servers, vocês podem ver aqui que têm 4 tipos de servidores. Aqui já aparece o preço em euros. O mais barato é 6,75 euros, em que vocês só pagarem 6,75 euros, já podem meter mods, já podem meter backups, custom jars e file manager. Ou seja, vocês é que fazem o vosso servidor todo à bossa maneira. Se quiserem ainda mais, mesmo OP, que é este aqui de 45 euros, só aumenta a RAM. O resto é tudo igual. Claro que quanto mais RAM tiver, para mais gente dá e para mais mods dá, porque os mods puxam muito. Se quiserem meter mods mesmo para arrebentar e um servidor para 200 pessoas, ou 500 pessoas, 8 GB aqui, topzão, manos, topzão. Eles têm altos servidores de Minecraft e eu também vou querer um. Vai ter, é mesmo fixe porque vocês quando compram, está aqui, tem Instant Setup, ou seja, tudo preparado para vocês mexerem. Não tem lag, high performance servers, têm proteção de DDoS, ou seja, se souberem um IP do vosso servidor de Minecraft, quiserem editar o servidor abaixo, não conseguem. Web file manager, que é para vocês controlem tudo. O painel de controle, que é 5 estrelas, a sério, manos, o serviço deles é mesmo muito, muito, muito bom. E depois tem os servidores de CS também, de CSGO, muita gente pode querer agora. Também não tem lag, tem DDoS proteção, que também é muito bom mesmo. Eles também têm parceria com o Sparkles, vocês devem conhecer, é um dos melhores youtubers de CS, na minha opinião. E... onde é que estão os preços? Order Now, está aqui. Monthly. Ui. Deixa-me lá perceber aqui, que é para conseguir dizer mais ou menos. Ok, está aqui em euros? Não, vamos meter em euros. Counter Strike, Global Offensive, 128 tick, Game Server Slots. Se quiser um servidor com 10 slots, 10 euros pelo servidor. Ok? 10 euros, não pagam nada. Monthly, Cortless, meia ano. Por exemplo, se pagarem por mês, Game Server, imaginem que vocês queriam 20 slots, para jogar tipo deadmatch e isso. 20 slots. TeamSpeak, se quiserem comprar, não, não faziam conta que não queriam comprar. Aqui escolhem a região, que é a Europa West, que é a nossa. Podem escolher o server do OST, etc. Por exemplo, aqui já ficaria 20 euros. Praticamente vocês pagam 1 euro por slot. Se metessem 64, 64 euros. Ou seja, conforme queiram abrir o servidor, basta pagarem 1 euro por cada slot. Ou seja, acho que é muito bom, mano. Principalmente se vocês quiserem fazer um servidor só para competitivos. Metem 10 pessoas. Bang! Fazem competitivos com quem vocês quiserem. Treinam com quem vocês quiserem, apenas por 10 euros por mês. Não venham dizer que é caro, manos. Nem brinquem comigo, manos. Porque está super barato. Têm os Voice Servers. Eu só conheço TeamSpeak, mas tem aqui também o Mumble. Eu não conheço. Mas TeamSpeak sei que muita gente costuma comprar. E ele também tem proteção de DDoS. E certas coisas mais importantes. Porque assim não vos deitam abaixo o vosso TeamSpeak, ok? E calma. O melhor está para vir. Que é os preços, manos. Vocês por mês, 15 slots no TeamSpeak pagam apenas 3 libras. 5 euros é cerca de 4,20 euros, manos. Por 15 slots no TeamSpeak. É super barato. A sério. Eu acho que foi uma parceria excelente para vocês. Podem também comprar VPS, Virtual Private Servers e VPNs, ok? Têm aqui a mensal, 359 e outra mensal, 5,99. Atenção que uma é de 100 GB e outra é de 50 GB. Por isso, mais vale comprar logo esta aqui para ficarem bem pedidos. Se tiver alguma dúvida, podem clicar aqui em contacto-nos e falem com eles, ok? O Minecraft é novo, digamos assim, em subidores. E eu já soube de gente que usou e é espetacular. Eu estou mortinho por ter o meu. Em breve também vamos ter. Até porque os subidores deles correm em SSD, ou seja, é muito mais rápido. Eu devo ter este servidor aqui com 8 GB de RAM, mesmo para rolar todos os mods. Claro que se calhar aqui com este, ou com este, com este pelo menos o de Gold, vocês rodam todos os mods, metem mais 200 as pessoas a cagar. Agora isto aqui é mesmo para arrebentar, para vocês meterem um Obsidian, é mesmo para meterem e arrebentarem com tudo. Metem os mods até se todo ali, ainda fica ali o servidor bem. Depois tem o painel de controle que é 5 estrelas, na sério. Eu fui com eles, eles também foram 5 estrelas. Mas a minha coisa ao início era pedir um servidor de Minecraft e conseguir arranjar um código de desconto para vocês. O código de desconto de 10% é fantástico, manos. Por isso é o que eu peço. Se sempre puderem comprar, comprem pelo menos pelo meu link. Acessem sempre o meu link, vai estar a partir de agora sempre na descrição. Não custa nada. Acessem pelo meu link, usam o código Tiagoski e está perfeito. Eu não sei se estiver logado, se dá para comprar, se não vou mostrar. Mas, por exemplo, aqui uma horda de 25. Vocês veem o ando, não é? Que é para meter o código. Finalizar pedido. Finalizar pedido. E depois aqui vocês têm que meter as vossas coisinhas todas. Está aqui. Código de promoção. Metem Tiagoski. É assim, não é? Deixa-me lá ver. Por exemplo, Minecraft, Gold, 4 GB. TeamSpeak, não querem TeamSpeak. Façam de conta. Website hosting também não. Ok. 25 euros. Exatamente como eles falaram. Aqui fazem novo cliente. Que é como eu estou. Vocês preenchem as vossas coisinhas todas direitinhas. Depois aqui, validar código. Código de promoção. Bang. 2,5 euros logo neste servidor. Ou seja, 10%. Vai logo. 10% recorrente de desconto. Está ativo. Forma de pagamento. Se quiserem por PCF Card. Tem que pagar uma taxa extra de 10%. Que faz parte do próprio PCF Card. Ou seja, o dinheiro que eles retiram do código de desconto. Estes 2,5 euros. Vocês depois vão utilizá-lo no PCF Card. Imaginem que isto é um exemplo perfeito. Sobre o teu custa 25 euros. Com o código basta custar 22,5 euros. Mas como vocês vão pagar PCF Card. É mais 10%. Ou seja, sai o código outra vez. E fica ao preço normal 25 euros. Acabam por poupar mesmo aos 2,5 euros. E se pagarem PCF Card. Se pouparem Paypal. Ainda poupam mais. Ou seja, é bacaninho. Ok, manos? É uma empresa super fixe. Tem serviços muito bons. Principalmente para vocês. Acho que o melhor vai ser. Se quiserem criar sites. Websites. Aqui os preços estão fantásticos. Eu próprio já pensei em criar um. E pensei aqui neste aqui de 10 libras por mês. Que é cerca de 12 euros. Tem 100 gigabytes de sites. Se calhar um dia quem sabe. Vai ser muito fixe. Eles têm tudo customizado. Vocês podem ver aqui. Tem imensas coisas que vocês podem fazer logo. Que já está customizado por eles. Principalmente para vocês. Servidores de jogos. Penso que vocês irão usar muito. Principalmente servidores de CSGO. Servidores de Minecraft. E até mesmo de Ark e Team Fortress. Que muita gente joga-se. Então Team Fortress são Bebertins. 1 euro, manos. 1 euro. Vocês aqui de Team Fortress podem fazer servidores por 1 euro. 1 euro como assim, Tiago? 1 euro servidor? Não. É 1 euro. É exatamente como o CS. Praticamente. 1 euro por slot. Só que aqui não chega sequer a 1 euro. Ok? Dizão é 1 euro. É 1 euro por slot, manos. Estou a brincar. É tudo 1 euro por slot nestes aspectos. Estão a ver. Se são 64 pessoas, 64 euros. Acho que está muito fixe. Os preços estão awesome. Praticamente. Por pessoa, por mês, paga 1 euro. Imaginem que vocês tenham 9 amigos. São vocês mais 9 amigos. Ou seja, 10 pessoas. Querem um servidor de CS. Para andarem a treinar ou jogarem 5 contra 5. Vêm aqui. Servidor de CS. Ai tal. Bacaninho, bacaninho. Pá. E que tal? Order now. Vão aqui. Order now. 10 slots. Perfeito. 10 euros. 10 euros. Está aqui. Deixa-me ter aqui em 1 euro. Vocês metem aqui em 1 euro. 10 euros. Cada colega contribui com 1 euro. Perfeito. Servidor de CS. Não digam que não é bom, Manos. Porque é muito bom mesmo. Sério. Acho que esta parceria foi mesmo a ser gente topo do bolo. Vocês já sabem que as parcerias que eu tenho para o canal é sempre para serem vantajosas para vocês. E para serem boas e de confiança. PKP é... Consenso. PKPR Hosting. Tem um nome excelente na comunidade. Vocês podem ver aqui na página do Facebook deles quase com 15 mil gostos para uma página de apenas host servidores. Eu penso que seja fantástico, Manos. A sério. Mas tem serviços muito bons. O que eu vos mais recomendo a usar é mesmo CSGO, Minecraft e Website Hosting. Lembre-se que está tudo sempre protegido de DDoS. O que é que isso é? Mesmo que alguém saiba o IP do vosso servidor Minecraft, o IP do vosso servidor CS, não conseguem deitá-lo abaixo, ok? Não conseguem deitá-lo abaixo. Tem proteção. Por isso, não vai acontecer nada com o vosso servidor. Vai estar sempre na Buenas. Eles têm um suporte também muito bom. Basta vocês me mandarem um ticket para lá e eles são muito rápidos a responder. VPN, se vocês quiserem proteção também. Voice Servers tem o TeamSpeak. Tudo com excelente proteção, excelente preços. Por isso, acho que é bom para vocês aproveitarem. O painel de controle deles também é muito bacaninho. Super, tipo, fácil. Vocês podem ver ali servers. Aqui não dá para aumentar a imagem, mas tem ali servers. E vocês podem selecionar e Start Server, Stop, Update Server. Têm tudo. Depois têm o FileZilla por aí fora. Mas têm imensas coisas. Se quiserem, podem segui-los no Twitter, no Facebook, no Google+, e até o grupo deles da Steam, que eles têm. Por isso, acho que é bacaninho, mas é assim. É uma empresa de 5 estrelas. Eles foram super rápidos a responder. Trataram tudo direitinho. Ainda nos conseguiram arranjar aqui um código de 10% de desconto, que eu acho que tenha sido fantástico para nós. E espero que vocês usam. Digo aí se sim ou não. Se foi bom para vocês ou não. Claro que se eu vi que isto não resulta e não é bom para vocês, vocês não usam. Acabe por terminar a parceria. Mas espero bem que não. Espero bem que corra bem e que eu ainda consiga subir o Minecraft lá, que eles me sucedam. Que é para felizmente trazer aí coisas um pouco diferentes no Minecraft, num servidor. Era giro. Ok? Por isso, vamos ficar por aqui. Vou pedir a vocês para deixarem mega likezão e para partilharem, porque se calhar vocês podem não dar jeito, mas outro colega pode dar. Por isso, já sabem. Essa é para aquela cena da partilha. Muito obrigado a todos. Se gostaram deste novo parceiro, não esqueçam de deixar likezinho. Digam aí nos comentários se vão usar ou não. Qualquer dúvida, também digam aí nos comentários que eu tento responder. Ok, mas fiquem bem. Até amanhã. E fui!